Continuando com o processo de integração de nossa aplicação com SAP ERP, queremos carregar nossos produtos com os materiais do ERP. Para isso, vimos anteriormente que a partir de nossa base de conhecimento, é possível importar as BAPs necessárias através do menu Tools, Application Integration, SAP BAP Import. Uma vez inseridos os dados de acesso, podemos testar a conexão. E se tudo estiver correto, ao pressionar OK, é aberta a interface do conector GeneXus ERP para SAP, e nos apresenta a mesma árvore que pode ser vista de dentro do próprio ERP. A BAP de materiais está localizada dentro do nó Logistics General. Se nos posicionarmos sobre Materials, podemos ver documentação da BAP e a informação geral do objeto. Se expandirmos o nó, veremos que aparecem todos os eventos do Business Object habilitados pela BAP. Entre estes eventos, encontramos o Get List, que retorna à lista de materiais conforme os filtros que são passados a ele por parâmetro. Na aba Detail, são apresentados estes parâmetros que requer o método, seus tipos de dados e se são de entrada ou saída. Uma funcionalidade interessante é que podemos testar o método, antes de importá-lo para o GeneXus. Aqui temos a lista de parâmetros. São 10, onde os que aparecem com fundo branco são de entrada, e os que aparecem com fundo cinza são de saída. No quinto parâmetro, vamos inserir filtros sobre os materiais a serem recuperados. Vemos que é um parâmetro estruturado com quatro campos. E aqui podemos inserir diferentes tipos de filtros. Um intervalo de números de material, materiais que verifiquem um determinado padrão, que estejam incluídos ou excluídos, e etc. Por exemplo, vamos indicar materiais com um número entre 10 e 150. Indicamos a opção Between e Inclusive. Confirmamos. Pressionamos Execute. A primeira coisa que podemos observar é que aparecem carregados os parâmetros de saída. O primeiro é aquele que contém a lista dos materiais. Enquanto o segundo, contém as mensagens de aviso e erro que ocorreram. No nosso caso, não houve nenhum. Bom, já testamos o método. Agora, queremos importar a BAP correspondente ao Business Object com este método. Nós o selecionamos e pedimos que seja importado. Aqui, indicamos o prefixo com o qual queremos que seja importado o objeto em GeneXus. E aqui, o módulo dentro de GeneXus no qual será colocado. Se não existir, é criado. Ao confirmar, é importado tudo o que é necessário. Finalizado o processo, se observarmos a janela Cabe Explorer, vemos o módulo Enterprise, preenchido com objetos que são tipos de dados estruturados, cujo objetivo é refletir a estrutura dos parâmetros do método que escolhemos importar. E vemos também dois objetos externos. Este, que é quem representa a BAP Material, que é formada pela propriedade Material, que corresponde ao número de material, chave do Business Object no ERP. E, em seguida, o método GetList com seus 10 parâmetros. Estes são seus tipos de dados. Trata-se, precisamente, dos tipos de dados estruturados criados automaticamente. E um tipo de dado Caracter de comprimento 4. O objeto GX Enterprise Session Manager é importado na primeira vez que importamos alguma BAP. É utilizado para poder conectar em Runtime ao ERP, bem como para poder gravar as alterações que fazemos através das BAPs na base de dados do ERP, comitando a informação. Em seguida, vamos nos conectar com o ERP. E aqui, vamos lá. E aqui, vamos lá. Obrigado.